So, agora já está em 01.01 e a minha fria. E está aqui. E está esperando o seu dia. Estou esperando para você chegar. Olha isso. Vai, vamos. Então como vocês viram aqui, estamos bebendo um pobo. É um problema. É um problema. Deixa eu mostrar um pouco. Você vê? É um problema. Eu tenho um problema. É um problema. É um problema. Então, há alguns anos, havia uma organização para isso. Havia caminhões. Os caminhões vinha e pegavam as coisas verdes. Como vocês viram aqui. Por aqui, talvez. As coisas verdes. Tudo foi bem. Tudo foi organizado. Mas agora... Como o Congolê-Bazaka é mistério. Eu não sei o que aconteceu. Honestamente, eu não sei o que aconteceu. Mas eu diria que a organização... Nós levamos o mercado para a organização. E a organização não fazia isso. E então... Nós voltamos... A essas coisas arcaíquas. Então... As pessoas vêm jogar as poubele. E as pessoas... Eles mesmo vêm jogar as poubele. Mas eles ainda vão pegar as poubele. Eles vão pegar as poubele. E alcançar as poubele. E alcançar as poubele. Agora... Eu não sei onde. Você sabe onde eles vão jogar as poubele? Mas eles vão pegar o carro. Eles vão pegar as poubele? Eles vão pegar o carro aqui velho? Eles vão pegar o carro? Sim. Mas não é assim como antes. Não é assim como antes. É, eles vão pegar as práticas. e depois vamos para casa vamos preparar para o sábado, hoje é o sábado, o sábado é o sábado vamos tomar um planejamento eu já comprei essas masks, porque as coisas são frescas e fashionable vamos tentar, eu não sei quando vou sair e ver olha a luz, olha a luz olha a luz, olha a luz olha a luz olha a luz, olha a luz olha a luz olha a luz olha a luz colaboração colaboração e eu vou ficar em um video game ok, agora eu vou tomar minhas eu já tomou a shower, eu não fiz a gym hoje porque eu dormi então, está tarde então, estamos indo você está pronto mami? vamos lá eu não vou eu não vou sair eu não vou sair? eu não vou sair? Jesus ok, então, nós podemos ir, nós estamos esperando para... nós estamos esperando para eles vir eu acredito que estamos bem para ir eu vou sair Olá, Ana, tudo bem? Tudo bem. Você fazia o que? Eu fiz a minha casa. Você está na casa? Sim. Você fazia o que? Café e a minha casa. A minha casa? Sim, a minha casa. A minha casa? A minha casa. Anael, tudo bem? A minha casa, eu fiz a minha casa. Eu fiz a minha casa. Ei, você diz o que? Mãe, eu fiz a minha casa. E a minha casa, eu fiz a minha casa. Biscoitos. Biscoitos? Sim. O que você tem na minha casa? Mãe, ela vai. Olha para o chão. Eu chamo a música, isso é frio, galera. Tem que ser 40 graus hoje. Jojo! Ana! Eu vou? o que? o que? meu papo, eu quero dar-lhe te dar-lhe tu dê-lhe o que? tante... papa... tante, eu quero dizer tante, eu quero dar-lhe te dar-lhe te dar-lhe o que? lá! você vai dar-lhe ah 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 eu não entendo o que você me diz você diz o que? papa... papa diz o que? que tante Jean-Luc a diz o que? a... 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 eu... 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 a... O GNS, eu não sei se você tem que falar em inglês ou em francês. Então, como estamos aqui, estamos aqui com a madame Nadine. Vamos mostrar a mamãe. Eu também estou com a mamãe. Nós estamos aqui com a mamãe Nadine. A ABC Bissotoya é 11h. Mas ela é 13h. Mas... 11h. Mas nós tivemos um problema com os pneus. Nós estamos chegando com os pneus. 11h. Nós estamos chegando às 12h justo. Nós estamos chegando às 12h justo. Nós estamos chegando às 11h... 11h40. 11h40. 30h40. 30h40. Então, faz uma hora do tempo. Agora, a conclusão que você viu os vlogs de Goma. A grande serre e a pequena serre. Para a mamãe. Quem vai dar o exemplo? Eu. Não, mas é ainda pior. Não. É o k anythingol, conectado para reports do Brasil. Você não esquece o billet Shakespeare. Então, a gente que vamos nos chamar. Como vocêaterá, eu vou aparecer 2h depois. Ela, mas vocês redevelopiam? AJA. De novo, você será agora? Então, você não vai estar aqui. Então, você não sabe o que fazer. Você será já Word humano e marquaria à pobreza? Não, não. Não. Agora, eu moro. Eu estou dormindo, ele está calor, eu vou fazer 5 minutos. 5 minutos, é uma classe, você tem um carisma. 5 minutos, eles já estavam lá. Não, isso não vai. Vamos remetir a música. 5 minutos, é uma classe, você tem um carisma. 5 minutos, ele está ansioso. Então, pessoal, nós estamos aqui, nós vimos para ver o carro, porque tem um mês agora, eles estão trabalhando no carro. Então, eu estava dizendo que meu pai queria vir aqui, porque tem um mês agora, eles estão trabalhando no carro, e nós estávamos perguntando, o que está acontecendo? Um mês? Então, sim. E sim, eu acho que esse aqui hoje está trabalhando no carro, porque também está se rompendo. Então, sim. Você diz o que? Você diz o que? O que mais? Que mais? Isso! Essa é a época de Mobutu. Então, eu vou mostrar o carro que eu posso comprar. O carro aqui. Então, quando eu vou comprar algum dinheiro, eu vou comprar esse carro. O que você acha do que você achou, cara? Não! 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 Eu vou explicar isso antes da questão. Das é a fluidária que não estáamba. Isso é um salesser. Isso mesmo. Você acha que não está na verdade. Isso é umamambo de errores, isso é um Guiné. Mas... Então, é um amigo, manos aqui. Ele falou com o meu irmão que filho falou, e ele falou falou... Ele falou com meu irmão, ele falou. Isso é. Então, galera, isso é um dia. o cara que vai ser, vai ser meu pequeno brother o nome dele é Wilson então nós estamos falando e disse, sim, você pode fazer isso e disse, sim, eu posso fazer isso e disse, ok, então, você pode fazer isso se você realmente fazer, eu vou te dar 50 dólares e ele disse, não eu não quero você ter o dinheiro eu quero você ter o dinheiro para seu brother então, eu vou fazer o challenge então, você pode me dar o dinheiro então, eu mandei o dinheiro a primeira vez, eu não acredito então, eu coloquei um screenshot eu coloquei o meu screen e então, eu mandei o dinheiro para a segunda vez e ele disse, ok, vamos então, eu vou fazer o vídeo ele fez dois minutos ele fez dois minutos, ele fez então, eu disse, ok você disse que você pode fazer um minuto eu disse, sim, eu posso fazer um minuto mas se você não fizer um minuto depois, ele perdeu tudo então, ele perdeu tudo veja, veja, veja então, o vídeo vai ser um pouco ruim porque eu gravarei com meu telefone meu antigo então, é um pouco ruim, mas você vai ver que o ponto então, vamos lá você vai ver que o ponto eu vou fazer um minuto você vai ver, você vai ver vamos lá eu vou começar eu vou fazer um minuto Não, 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 não. Não, 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 não Ingrid Eu sei o que Você pode começar? Não, você é ruim, você é o que você faz 10 minutos Eu não compro, eu começo Vai-se, vai-se Monta, monta Certo Se o chão, tudo parto Ah, sim, se o chão, tudo parto Todos os segundos Ah, sim, se o chão, tudo parto E, clou, tensão 30 segundos Um 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 L'argent je vais faire qui crou ma mère C'est la seule qui mérite mes dollars Demain ils diront qu'ils sont fiers Aujourd'hui me fuis comme si j'avais Ebola Et je me suis retrouvé à terre Tellement de fois que je ne saurais les compter Et je me suis retrouvé à faire Tellement de choix que j'ai bien pu me tromper C'est pour toutes ces filles que j'ai trompé Pour tous ces gens qui m'ont vu tomber J'ai toujours couru jamais ramper Pour faire des louvées il n'y a pas de plan B Et si je paie pour faire la guerre Combien de fois la haisse fera que je pleure Bébé je ne suis pas ton sauveur Mais tu me diras H.B.D. chien H.B.D. si je fais le plan H.B.D. chouette H.B.D. si je fais le plan All right guys I hope you can hear me right now Oh there are lights There we go So I'm actually over here in the plane I know that I didn't explain To you recently But I'm going right now I'm going east I'm going Goma right now And it's gonna be fun Watch Goma's video too I see that I realize that people actually Watch interesting videos More than Goma's videos They're also fine Interesting So watch them too And yeah I will record interesting stuff And plane if you have them Otherwise See you in Goma And see you soon To see my guy on here I love this place Cause It's look like you're in the What do you call it again? First class? Yeah it's gonna look like that Cause you have Some room for the legs You know A leg there A leg there So yeah We have So much room That's how you said it All right So yeah See you soon man I ain't gonna eat You guys know that I have planes But this is fine Cause it's two hours only It's like Like I'm taking a train So yeah See you soon Tiki Sound We're actually in Goma As you can see Where is Salmon? Don't know where is Salmonaise So right now We're going to pick up the car And go home Hopefully we ain't gonna do some Things that we usually do So yeah It's H-C-A In the awesome G So hey guys So right now We're actually in Goma No Kivu If you guys know Kivu Yeah we had a Nice flight actually It was quick And yeah This is the road This is the down The road from the lake From the lake My bad There's another one On that part That's what my dad took But like I took this one So I can show you the view Because there's a nice view You can see You can actually see Even the difference Between Kinshasa and Goma You can see how clean The roads are And How beautiful Well I will see In front So right now we're going home Yeah See you See you home I will show you A little bit of beauty of Goma And enjoy the video Dona Sema Sema Kitu So this is Our driver Well actually my mom's driver Because You don't drive us no more Come on Sema You don't get any Papa Dona Welcome to You come from Kinshasa Yes I wish you Welcome to Goma Thank you We're on the road Which leads to Our residence Yes Thank you Welcome to Goma Okay You've missed us We haven't been training We've only done two months No Two months it's a lot Ah no Yes I missed you I was in the village In Kagundu Yes I was there two weeks Now I'm back On Sunday we were On Dei Yes And today we're going to the airport To welcome you That's right You're welcome To Goma Thank you Thank you So that was my mom's driver We have him since Welcome to Goma Thank you We have him since 20 years Well he left and he came back So Well actually Many workers We have them For like 20 Maybe I'm not excited 20 or like 19 years So yeah It's H.C.E.A.N. The awesome G I'm going to cook this one Be quiet You remember those guys So yeah We're actually home right now Let me see my family Let me see my mom Let me see my guys So Why do I put my mask on though I'm feeling that Well I Gotta clean my hands But it is what it is So yeah Bye bye Jambu jambu Moko bie All right Let me show you my little room Hey guys You remember my Brother-in-law So Yeah I'm so happy To meet you again Yes And to be with all the family One more time So guys It's going to be lit again As You know As I don't have even a word right now Okay Bye bye There's your third beer Soup Hey guys We're actually going back home right now And we're going to enjoy the day tomorrow So I hope We're going to have things to show you So yeah Moko nengamu vlog We're going to have to film it We're going to have to film it We're going to have to film it We're going to be back in the building with my You know What's up It's a sort of mandate It's H.C.N. The Awesome G We're going to have to film it 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 Tchau, tchau.